Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à grande saga da espada, a saga final. Eu sou o Lajota e neste arco de Minecraft Super, nós vamos atrás da espada de Dano Infinito. Deixando ela super incrível, melhorando ela cada vez mais, fazendo mais de 50 espadas. Decorar nossa base, nossas salas de encantamentos e singularidades. Ô Zé, tu viu o negócio que eu coloquei embaixo da sua cama lá? Ô, eu cacei lá, mas não tinha nada. Eita, e trollagens. Pior que já tem umas três pessoas que fez isso. Bom, já deu pra ter uma ideia do que vai rolar aqui em Minecraft Super nessa semana aqui no canal. Então, logo de cara, já deixa o gostei e se inscreve. Vamos bater 23.416 likes nesse vídeo, fechou? E pra quem não sabe, já que todo vídeo estamos fazendo uma trollagem, do último vídeo pra esse, eu peguei algumas das minhas ovelhas e eu coloquei na casa de todo mundo da série. Por exemplo, olha o barulho da casa do Klaus. Eu coloquei algumas, espero que ele goste. Não é não, senhora ovelha? De qualquer forma, a gente realmente tem que começar logo, porque essa saga vai ser gigante e muito trabalhosa. A primeira coisa que a gente precisa pra fazer a nossa espada é muita experiência. E eu fui usar outro dia a farm de XP do Mench e vocês falaram que era paga. Deixa eu perguntar pra ele. Ô, Zé! Ué, Ligê, é bom? Esse é meu filho? Oi? Esse aqui é o meu parça Amentisto. Conhece ele? Oi, Amentisto. Sarve? Ele tá meio despreocupado assim, não tem serviço pra fazer isso, mas logo arruma um trabalho. Mas o que que manda ali, Gê? Entendi. Ô, Zé, tá adotando ovelha também? Então, alguém colocou essas ovelhas aí, eu achei bonito. Eu gosto dessa ovelha. Tinha tempo que eu não vinha por aqui. É bonitinho, né? Ela é parta, né? Ó, então, outro dia eu usei a sua oferta de XP e o pessoal veio falar pra mim que tinha que pagar. Tem que pagar mesmo ou pode usar tranquilo? Ah, tinha um baúzinho lá que pede três diamantes e uso livre, mas tá tudo bem, você é meu parça. Nossa, é três diamantes? Não, eu não vou pagar não, que miséria, hein, cara. Tá passando aperto? Ah, eu criei no início da série, né, Zé? Agora as coisas mudaram já, tá todo mundo rico, né? Então, olha aqui meus baú, eu não tenho três diamantes, cara. Ah, tá tranquilo, tá feito, tá de graça. Vou tirar um minério. Vamos ver se vem três. Vamos lá, dale. Mas você tá azarado e fala que eu sou miserável. Pelo amor de Deus! Eu tô falando. Agora vem o quarto. Fica com o troco, viu? Fica com o troco, viu? Eu fiquei com dó, tô de volta. Fiquei com dó. Você tá muito azarado. Eu tô miserável? Tá azarado, né? Vai que dá sorte de diamantes de devolver. Beleza, viu? Então eu vou usar a farm lá. Obrigado, viu? Eu vou te dar um item, Carmei. Eu vou te dar um item que você tá precisando. Eu precisando? Toma umas armas aí, tá bom? Tamo junto. Quem diria que eu fui só ele, porque o pagamento era barato e eu não tinha pra pagar. É como dizem, né? O mundo gira e os vacilão ro... Ah, parei pra pensar agora que eu vou apresentar de diamante pro vídeo de hoje. Não, mas eu tenho uma ideia. Sai do criativo, vagabundo. Que criativo, doido. Criativo é esse aqui, ó. Entendeu? Bom, vou fazer meus trampos. Falou. Tá doido, tá doido. Bom, essa aqui é a nossa farm de cabeça de dragão do fim. Que nós não tá mais precisando. Essa daqui é a nossa seringa de netherite. E pra quem se lembra, meio segundo atrás, eu falei que eu vou precisar de diamantes pra hoje. O nosso vídeo depende do que eu tenha diamantes. E como toda hora eu tô ficando sem diamantes, sem ferro, sem ouro, e às vezes sem esmeralda, eu vou criar uma farm de minérios. Eu só preciso achar o meu portal da Twilight. Eu acho que ele era por aqui. Será que tamparam? Pior que tamparam uma portal da Twilight. Bom, assim que se tem um. Deixa eu entrar no dela aqui. Eita, quanto mosquito. Bom, de qualquer forma, pra quem não tá entendendo, aqui na Twilight tem uma maneira da gente formar todos os minérios, automaticamente. Eu vou precisar desse bloco de raiz e a gente vai andar na Twilight até eu achar uma floresta na qual todas as árvores são coloridas. G, G, achamos. É muito bonitinho, né? É tipo um bioma degradê, sabe? Se tudo der certo, vai ter um local desse bioma que vai ter uma ovelha, um bicho gigante. Eu não sei que bicho que é. Ali, ó, este bicho aqui. Ele funciona da seguinte forma. Esse é um bicho mitológico da Twilight Forest, que quando derrotado, ele dropa um bloco de minério. Então, se a gente tirar o dragão do fim daqui, colocar esse roots e esse DNA, agora vai ficar crescendo essa ovelha. E sempre que ela crescer, ela dropa um bloco de minério, como um bloco de ferro, por exemplo. Vamos acelerar pra ver um pouco melhor. Uou, tá? Uou! Ela também dropa esses chifres, blocos de lápis lazuli, ouro, esmeralda e o diamante. Ah, eu acho que esse chifre, ele quebra blocos, é isso? Deixa eu testar aqui nessa grama. Que doido! Quer dizer, nem tanto, porque eu não quero quebrar minha caça, né? Mas tudo bem, eu já configurei pra ser jogado fora esse item, e agora a gente vai juntando blocos de minério, como por exemplo, esses 13 blocos de diamante. E agora que nós já temos diamante infinito, nós vamos vir aqui na fábrica do mente. Pra quem não sabe, essa é a fábrica de experiência dele. E conforme a gente fica parado, bruxas nascem, vão pra cá, são derrotados desse frasco de experiência aqui, e as XP delas acumulam aqui. E sempre que a gente quiser uma experiência, a gente liga a torneirinha e começa a cair aqui. Fácil assim. Mas por agora eu já tenho bastante níveis, então, se precisar, eu volto aqui. Sabe? O próximo passo agora, então, é fazer espada de diamante. Então vamos pegar graveto, diamante e, obviamente, fazer a espada. Vou fazer apenas três. Vou pegar fragmentos de alma. E bem aqui embaixo a gente tem uma mesa de encantamentos, que a gente pode escolher o encantamento. Mas o problema dessa mesa é que a gente pega um encantamento por vez, e depois tem que evoluir no erro. Então olha o tempo que demorou pra pegar essa espada. E não tem nada no nível máximo. Nada que eu queira. Então pela primeira vez, eu acho, a gente vai usar uma mesa de encantamento normal. E você vai entender. O problema é, aonde que eu vou montar uma mesa de encantamentos aqui? Bom, como eu tenho que organizar minha base, ela tá toda bagunçada. Por enquanto, vamos montar aqui mesmo. Eu acho que se minha base ficar toda bagunçada, vai me incentivar a querer melhorar ela. Pronto. Um pouquinho de lápis lazuli. E agora, eu só preciso do seguinte encantamento. Julgamento 5. Ou smite, caso eu esteja em inglês. E é por isso que eu tava tão importado com a farm de XP do mente. A farm de XP que eu tenho é muito lerda, e eu preciso de sempre estar com nível 30 ou mais. E ter a torneirinha aqui pra pegar XP sempre que eu precisar, vai ser muito útil. Agora eu só vim aqui, liga as três torneirinhas, pega um pouco de nível de XP, fecha as torneiras, e volta pra casa. Não. Não, não. É, vai dar certo o trabalho. Não, não, não. Uh, smite 4. Já é um começo. Tá, uma espada mais ou menos a gente já tem. E já acabou a experiência. Volta pra cá, liga, liga, liga. Pega uma XPzinha boa. Volta pra casa. Última tentativa. E, uh, smite 4. Quem diria que na última ia dar certo, né? Junta as duas e temos smite 5. E a lute em 3, o que é bem bom. E como isso, a gente já tem o básico. Pra poder ter uma espada de dano infinito. O próximo passo é a gente começar os nossos poderes mágicos pra poder fazer a espada. E pra isso a gente vai utilizar o mod do Mahou Tsukai. A primeira coisa é um livro do mod. Junto com eles também vamos fazer uma adaga. Que é roxa, por sinal. E aqui nesse livro a gente tem uma descrição de todo o mod e todos os encantamentos. Todos mesmo. Mas aqui é lá JPVP. A gente sabe fazer as coisas já. E a primeira coisa que a gente precisa aqui no Mahou Tsukai. É saber o quanto de poder mágico a gente tem. E pra fazer isso, a gente vem no chat e digita showmahou. Como não tá aparecendo nada, significa que a gente não tem nada. Então o primeiro passo é pegar quatro barras de ouro e lápis lazuli. E fazer um Atuner. O Atuner é basicamente um bracelete mágico. E colocando um diamante nele, ele vira um Atuner Diamond. Que é um bracelete cravejado de diamante. E o único propósito dele é guardar todo o meu Mahou. Então por exemplo, agora eu tenho dois de Mahou e o meu máximo é cem. Porém pra fazer essa magia a gente precisa de mais ou menos cinco mil. E aqui no nosso Atuner de Diamond, a gente pode guardar até 10 mil. O que facilita um pouco. Porém como vocês estão vendo, a cada segundo que passa, a gente vai ganhando um pouquinho de Mahou. Mas demora muito. Não é o suficiente. Então pra isso, a gente vai fazer uma magia. E a magia que a gente tem que fazer é essa. Chronal Exchange. Usando dois pós de Enderpearl e um de Quartz. E eu vou explicar como ela funciona. Mas primeiro, fazemos nosso martelo. Eu tive que vir pro deserto. Nossa, que escuridão é essa aqui no deserto? Pera aí cara. Tome. Pronto. Eu precisava de uma linha. Pronto. Agora eu pego esmeralda e um martelo. Faço um pack de pós de esmeralda. E só 14 de Quartz, porque é o que eu tenho. Agora bem aqui, ao ar livre, a gente faz a seguinte coisa. A gente pega uma amostra de sangue e aperta M. E vamos fazer várias dessas. Prontinho. A gente coloca duas esmeraldas, um quartzo. Duas esmeraldas, um quartzo. Duas esmeraldas, um quartzo. E por aí vai. E essa magia funciona assim. Por 12 horas, eu vou estar tendo uma geração praticamente infinita de mana. E pelas outras 12 horas, eu vou estar perdendo mana. Então, de forma simples. Durante o dia eu ganho mana. Durante a noite eu perco. Então, vocês estão vendo que eu tenho 100 de mana? Eu vou gastar tudo. Como vocês estão vendo, eu não estou conseguindo gastar mana o tão rápido que ela está se regenerando. E eu já tenho mil aqui guardado. E isso se deve a esta magia. E o meu plano enquanto isso é simplesmente ficar carregando o meu atuna de diamante. Para a gente ter muita mana, de preferência as 10 mil necessárias. E de quebra, enquanto a gente gasta mana e regenera, a gente evolui o nosso poder mágico. Tanto que antes o nosso máximo era 100 de mana. Agora já está 123, 124, 125 e por aí vai. E essa daqui é uma das formas mais fáceis de se gerar mana. O problema é que ela não é prática. Porque, querendo ou não, normalmente a gente vai querer ter mana dia e noite. Então, para coisas rápidas como essa, essa aqui vale a pena. Mas, se eu quiser evoluir de verdade, eu vou ter que fazer uma farta. Mas, já temos 6.400 aqui. E a meta é chegar nos 10 mil. E olha o quanto de mana a gente tem. Antes, a gente tinha apenas 100. Agora, temos 200 e lotamos o nosso atuna de diamond. Agora, antes que fique de noite e a gente comece a perder a nossa mana, nós vamos fazer o poço mágico. Pegando alguns diamantes e transformando em pote de diamante, nós vamos até a nossa antiga área das ovelhas. Porque, eu acho que vai ser legal fazer aqui o nosso lago mágico. Depois, eu vou ter que parar e decorar bonitinho, mas aqui vai servir. Criamos a marcação, 2 diamantes e uma esmeralda. Agora, é melhor sair de perto. Ai, caí, calma aí. E como vocês estão vendo, o lago está se gerando. E junto com isso, a gente está perdendo mana. Terminou? Terminou. Temos o nosso lago mágico. Agora, deixa eu pegar uma pá para dar uma limpadinha aqui. Olha só! Olha a minha atuna de diamante perdendo. Calma, vamos esconder ele aqui. Aqui ele não perde, boa. Provavelmente, já deu o horário do dia que eu começo a perder a minha mana. Então, como vocês estão vendo, a minha mana não sai de um. Agora, eu só perco. Pronto. Este daqui é o nosso lago mágico. Eu vou precisar decorar ele melhor em algum momento, porém, por agora, já vai servir. Porém, teve um probleminha ali. Então... 1, 2... Pronto. Eu vou refazer a magia só para o lago ser reconstruído e dar tudo certo. Porém, eu preciso chegar ao horário do dia que eu paro de perder mana. Por sinal, comentem ideias de decoração para essa área. Quero deixar bem bonito. Talvez aquelas gramas douradas que tinha no Aedra possam dar um contraste legal. Mas agora eu tenho que esperar começar a ganhar mana. Pronto. Já está de dia novamente. Agora, a gente manda fazer novamente o lago. A grama surgindo. Vai dar certo? Aí, deu certo. O lago está reparado. Pega o nosso atuna de diamond. Vamos juntar até lotar ele com 10 mil de mana. E agora, a gente pode criar a espada de dano infinito. Primeiro passo é pegar uma espada com smite 5. Ter 10 mil de mana e simplesmente jogue a espada. E agora, é só a gente pular aqui e sobreviver para pegar ela. Pronto. Estamos entrando no lago. E olha o brilho da espada. Nossa mana já desceu em 5 mil. E agora é só vir aqui e pegar ela do chão. E esta é a Caliburn. A primeira espada de dano infinito. O dano base dela é de 12. O que vamos concordar que não é muita coisa. E atualmente, ela consegue ir até 100 de dano. E para fazer isso, é até que um pouco simples. Porém, antes, a gente precisa ter como fazer isso. Então, a primeira parte vai ser ficar juntando barro. E a segunda vai ser aqui na nossa casa. Primeiro, a gente volta para o castelo da Six. Vem para a Toalete Forest. E bem aqui é o castelo do Lich. E o legal desse castelo é simplesmente... Ué? Essa imagem aqui genérica. É simplesmente isso. Estante de livro. E a gente precisa de livro. Prontinho. Acho que isso daqui é o suficiente. Também fizemos 4 atrios. E agora a gente vem aqui nessa vila. Eu acho que eu vou quebrar as coisas de Warden dali só por segurança. Ah, tem um Warden ali. Enquanto ele não desespauna, eu vou indo devagarinho até ele. Para poder quebrar aquela sirene que faz ele nascer. Eita, escureceu, né? Será que eu derroto ele? O problema de derrotar ele é que vai espalhar mais Skook por aqui. Eu não queria que isso acontecesse. Pô, já passou muito tempo. Ele não some, eu vou atacar ele. Tá, tô chegando. Primeiro eu vou quebrar a sirene e depois eu vou derrotar ele. Será que ele me viu? Ah, pior que não. Mas vamos derrotar ele mesmo assim. Ó, e eu tomei os dois sítios só, hein? Bom, deixa eu quebrar tudo esses trecos aqui. Tem só essas coisas aqui que faz espalhar. Agora, a gente só precisa arrumar um aldeão que faça uma troca de Smite 5. Você troca. Punch 2? Não. Pega emprego aqui, cara. Potential Recovery. Mano, é um bagulho, é um recuperador de batatas o nome daquele esquentamento. O rolê é, no Minecraft sem mod já é difícil porque tem muito encantamento, então aqui não vai ser fácil. Nossa, veio o remendo. Por sinal, deixa eu pegar umas esmeralda, né? Peraí, eu tava pensando aqui, se a gente fizer isso aqui embaixo, é mais seguro. Ó, tem umas iluminações, aqui não nasce mob e ele tem segurança. E numa cama também, tudo certo aqui. Nossa, pior que eu tô pensando aqui, acho que eu vou ficar um bom tempo fazendo isso aqui até dar certo. O legal é que tá vindo muito encantamento que eu nunca nem ouvi falar na vida. Remendo de novo. Do jeito que tá aqui, mesmo que vier Smite no nível baixo, eu vou pegar. Senão vai demorar muito até pegar o nível 5. Smite 4, pega! Pronto, tá ótimo. Não vou reclamar. Nossa, pior que foi bem caro, né? Eu tava pensando em trazer um zumbi pra tentar transformar ele num zumbi aldeão, mas não é garantido. O que eu posso fazer, a real é, tá a mínima. Eu tenho esmeralda infinita. Pronto, resolvido. Prontinho. Tudo comprando Smite 4. Olha, evolui aí, ou não? Evoluiu e liberou outros encantamentos e pegou um descontinho. Agora, o que eu faço é o seguinte. Eu guardo tudo isso daqui, venho na bigorna e vou fazendo meus Smite 5. Deixa eu formar mais XP aqui rápido. Boa! 15 níveis. Sobe aqui. Junta esse. Junta esse. E junta esse. Temos 5 livros de Smite 5. Pra juntar na espada, é 6 níveis. Então, 6, 12, 18, 24, 32. 32 é bastante. Vamos na forma do mente. É só a gente ficar parado bem aqui. As bruxas vão nascer. Vão ser derrotadas e vão gerar XP. Quando o tanque estiver mais ou menos naquela altura, já vai estar o suficiente. Não é só ficar parado agora. Ó, subidinho, subidinho ali, ó. Ah, moleque. Passou um tempinho. Umas duas horas. Lotou! Não só lotou como tem XP nesses tanques. Eu acho que o mente nunca deixou acumular tanta experiência. Nossa, quanto tempo será que deve demorar pra encher tudo isso daqui? Acho que é a noite inteira, né? De qualquer forma... Uou! Olha a velocidade! Ah, vou pegar o nível 50 aqui, suave. Olha como vai. E olha quanto já desceu do tanque. A real é que a experiência demora muito pra acumular, mas pra gastar é rápido, hein? Os tanques dali ainda já esvaziaram. E o daqui também. Ah, mas esse daqui é menor, né? Mas mesmo assim, caraca. Bom, de qualquer forma, eu juntei bastante XP, então tá de banho a gastar um pouco. Agora o que acontece é o quê? Eu faço essa espada ficar com Smite 5. Pego meu Atuner Diamond e... Calma, eu tô perdendo mana! Eu tenho que esperar passar um pouco do dia pra chegar o horário que eu posso gastar mana, então. O que legal é que a magia não quebra, né? Ela é meio que eterna, né? Agora é meio que esperar, né? Não tem muito o que fazer, não. Pronto, parei de perder mana, significa que está na hora. Agora que eu nasci a espada Caliburn, já tenho Smite 5 e eu tenho exatamente 12 de dano nela, o que eu faço é o seguinte, joga ela. A mana vai ser consumida, como vocês viram aqui. Enquanto eu junto mais mana, eu já desço aqui no lago. Ué, cadê ela? Eu tenho que achar ela, né? É importante. Ah, tá ali, ó. Pega ela bonitinho. E agora ela já tem 17 de dano. O meu plano hoje é fazer ela ficar mais forte que minha espada de vidro, que dá 100 de dano. Quer dizer, dá quase 100, né? Eu quero que as que enxerguem a 100. Ó, agora já dá 22 de dano. Isso que eu não encantei ela. Tá, agora eu tenho que juntar 5 mil de mana, não tem muito o que fazer, não. Mas eu consegui deixar essa espada aqui, ainda hoje, com pelo menos 100 de dano, já vai ser melhor que a minha espada base. E a partir daí, a gente pode evoluir cada vez mais na nossa saga da espada. Até criar a espada de dano infinito. Pronto, 5 mil. Joga aqui já. Já pega ela aqui. E agora já tem 27 de dano. Mano, sobe muito rápido, surreal. E olha o nosso marrom máximo, já tem 320. 5 mil mais uma vez. Pega ela de novo. 32 de dano. E o nosso último livro por agora, mas a gente vai buscar mais. Na real, enquanto eu junto o mana, eu vou fazer outro livro. Eu pego uns blocos de esmeralda, pra ter mais esmeraldas. Pego todas as minhas emeraldes aqui. Livro. E continuo formando aqui, ó. Segurando o pontuzinho direito. Colocando toda a minha mana aqui no... No atuna de diamond. Bonitinho. Desço aqui. Faz as trocas. Pronto, acabou tudo que eu tinha. Joga a espada. Pega ela de novo. 37 de dano. Smite 5. Smite 5. Põe na espada. E já já tá ficando de noite. Tem que ser rápido agora. Foi. Boa. Joga essa. Boa, boa, boa. Corre, 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 corre. Rápido antes que eu comece a perder mana. Vai faltar XP. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa. Tem que ser rápido agora. Eu não posso. Tem que chegar a 6 níveis. Vem aqui. Bate, bate, bate. Bate. 6 níveis. Boa. Agora corre pra lá. Corre pra lá. Corre pra lá. Corre pra lá. Rápido. Tá ficando de noite. Já já vou começar a perder mana. Pronto. 4.900. 5.000. Joga. Foi. Daleia. 50 de dano. 47, né? A real é que se eu encantar, já vai ficar melhor que a espada de vidro. Na real, isso é uma ideia boa. Calma aí. Vamos aqui na casa do Apu, porque ele tinha um negócio que eu podia tirar encantamentos das minhas espadas quando eu quisesse, ele falou. Aí a gente pega os encantamentos que tem na minha espada de vidro e passa pra essa daqui. Prático, né? Aqui, ó. Esse. Coloca aqui. Pronto. Afiação 5. Agora a gente volta pra nossa casa. Na real, quer saber? Opa. Eu quero encantar mais uma vez antes. Rápido. Desce aqui. Cadê o Deu? Acorda aí, cara. 1. 2. 2. Tá bom. Sobe. Calma que tem que ser rápido aqui. Vou pra forma do Mente. Pronto. Tô perdendo mana. Calma. Pronto. Calma. Tudo tranquilo. Calma. Tudo tranquilo. Smite 5. Coloca o Smite 5 na espada. Agora tem que ser rápido. Foi. Boa. Agora a espada tem 52 de dano base. E agora a gente tá perdendo mana. Então não tem o que fazer. Coloca a afiação 5. Se eu não me engano, a espada de vidro dava entre 64 e 68 de dano. Vamos ver como que tá agora essa daqui. 88 no crítico. Nossa. Que da hora. Ela nem tá, ela não tá na metade da capacidade mínima dela. Que da hora, que da hora. Tá, a minha espada de vidro já não é a mais forte então atualmente. Significa que, por mais que eu ame ela e ela fez grande parte da nossa história aqui na série, está na hora de aposentá-la. Agora, está oficializado o início do nosso arco da espada de dano infinito. Então se inscreve e clica na tela pra ver mais vídeos, porque essa saga vai ser épica. Pode anotar.